A aluna da 2003, ela também participou do projeto de confecção de bonecos dentro do projeto grande da escola de 400 anos da cidade, da fundação da cidade. Conta pra gente um pouquinho como foi participar desse projeto. A professora passou o trabalho, né? Aí tinha que pesquisar um pouco sobre o Forte São Mateus. Até mesmo pra mim, conhecer a história do Forte São Mateus, saber um pouco do meu passado e estar podendo compartilhar com as outras pessoas. Até porque envolvia um projeto que eu fiz. Aí ele levou cerca de quatro anos pra ser construído, que supostamente foi por Américo Vespúcio. E ele fica situado numa ilha rochosa, no Rio de Janeiro. Ele, antigamente, em 1800 e pouquinho, ele era guardado por seis soldados. Aí, como tinha a ver com o trabalho, aí eu fui em Cinellicicopédia, pesquisei, pesquisei sobre o boneco, pesquisei um pouco dos soldados, sobre o figurino, montei o trabalho. Fiquei sabendo sobre o Forte São Mateus, sobre a melhor história. Sei que alguns canhões de lá. Tem na Ufriburgo, tem no Regata do Flamengo, tem em São Pedro. E não é só esse ponto turístico que tem aqui. Tem outros também, só que eu me foquei mais no Forte São Mateus. Porque foi o trabalho desempenhado com a sua equipe, né? Sim, foi desempenhado com a minha equipe. E ele caía mais sobre o Forte São Mateus. Aí eu fui pra escrever a história. E tudo isso você já sabia? Não, claro, não. Às vezes eu ficava à toa em casa, chamava a galera pra ir pra praia, a gente ia pra lá, andava, zoava, tirava foto. Mas às vezes eu com um turista perguntava e, tipo, eu não sabia. Ah, tá. Então, claro, pra pesquisa que eu ia ser legal e tal. Não, pô, eu estudo, sou inteligente. E com relação à confecção dos bonecos, você aprendeu o quê? E que tipo de material que a gente utilizou? Eu pesquisei nas escopédias, claro que os bonecos naquela época usavam de espuma. Aí a espuma seria o material melhor pra poder construir o boneco, né? Aí eu fui olhando em escopédia, olhei como que era o figurino, os detalhes. E o boneco em si, que eu tô falando assim, da espuma, como é que foi trabalhar com a espuma? Ah, trabalhar com a espuma foi uma experiência bem diferente, né? Foi um pouco trabalhoso, tipo, pra poder cortar, deixar ele numa forma boa. Esculpido, né? Isso, foi um pouco trabalhoso, mas vale a pena. Agora, o boneco pronto, depois que vocês fizeram o trabalho de esculpir espuma. Tá, eu vou chamar o componente da minha equipe, que é o Gabriel, que me ajudou a confeccionar o boneco. Aí, como dá pra ver, nós desculpimos a cara, né? O corpo, o mão, o pé, botamos sapato, roupa, confeccionamos ele com as mesmas características que antigamente, daquele século quando foi fundado o pastor Matheus. Obrigada.